O espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi O véi no meio do salão, uma morena dançando até no chão Uma tragédia tapar quando seu espinhaço do véi começou a endurecer O véi no meio do salão, uma morena dançando até no chão Uma tragédia tapar quando seu espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi quebrou o espinhaço do véi Lascou o espinhaço do véi Lascou! Ei bagaça aí que mato véi Puxa o palo safone vai, bagaça o céu É a banda brilhida só na pisadinha Vem que tem, vem que tem O véi no meio do salão, uma morena dançando até no chão Uma tragédia tapar quando seu espinhaço do véi começou a endurecer O véi no meio do salão, uma morena dançando até no chão Uma tragédia tapar quando seu espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi quebrou o espinhaço do véi Lascou o espinhaço do véi Lascou o espinhaço do véi Puxa o palo safone Aí tu rama tal véi novinha Ei bagaceira, bó parida no Mr. Class Puxa a maçofona Vai, vai, pichote na guitarra Taca que é sucesso O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Lascou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Lascou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Lascou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Lascou Aí tu vai lascar o véi, tu vai lascar o véi Ei bodega Puxa o palo safone Se a banda brilha do sol na pisada do sucesso Ei bodega Vem novinha, vem na pisada do sucesso Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma morena Ela piscou pra mim Dudu me perguntou E aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma morena Ela piscou pra mim Dudu me perguntou E aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Mamãe quer mamãe Eu beijei foi nos peitos Imagino a novinha gostosinha desse jeito Mamãe quer mamãe Eu beijei foi nos peitos Imagino a novinha gostosinha desse jeito Vai na pisada do sucesso Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma morena, ela piscou pra mim Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma morena, ela piscou pra mim Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Mamãe, quer mamãe? Eu beijei, foi nos beijos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe, quer mamãe? Eu beijei, foi nos beijos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe, quer mamãe? Eu mamei, foi nos beijos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe, quer mamãe? Eu mamei, foi nos beijos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Chamando a pressão com a sucesso Chegou brilho do sol na pisadinha Mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos peixes Imagino uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu beijei foi nos peixes Imagino uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos peixes Imagino uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu beijei foi nos peixes Imagino uma novinha gostosinha desse jeito Puxando a pressão vai Bota pra moer, bagaceira Que eu te amo muito, a gente sabe Já dei prova em forma de boquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade está na hora do prazer E daí se você é gostosa, se você sobe e desce na festa Se você tá virando tem fila, não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostosa e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostosa e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, pede eu passo, a gente balançança Então vai me beijar, pede eu passo, a gente balançando o quarto Som Mix Gravações E eu te amo muito, a gente sabe Já dei prova em forma de boquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade está na hora do prazer E daí se você é gostosa, se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila, não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostosa e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostosa e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, pede eu passo, a gente balançando o quarto Então vai me beijar, pede eu passo, a gente balançando o quarto Então vai me beijar, pede eu passo, a gente balançando o quarto Tabaqueirinha maltrata e a saudade me mata Se o leite secar, traga a cerveja de lado Tabaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu nó, só ela que risada Tabaqueirinha maltrata e a saudade me mata Alô maquerinha E a boda vira, só na pisadinha Taba lua é pra corregar, tem carro pra passear Roca de mulher bonita, foi feita pra beijar Tá cana, faz a cachaça é que é pra gente tomar E a mulher ligada pro raqueiro namorar Espalha o areão e vamo macaricão E manda correr boi que o raqueiro tá no gado Mulherada pesada e carotinho no chão E a comissão dizendo se o teu valeu ou não A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Se o litro secar, trata a cerveja de lado A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu um nó, só ela que desata A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Se o litro secar, trata a cerveja de lado A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu um nó, só ela que desata Tá legal, tá legal A banda brilha só na passada do sucesso Cavalo é pra corregar, o carro pra passear Boca de mulher bonita foi feita pra beijar Da cana faz a cachaça que é pra gente tomar E a mulher ligada pro vaqueiro namorar Espalha o areão igual uma caricão E manda correr o boi que o vaqueiro tá no carro Mulherada pesada e carro de no chão E a comissão dizendo se o boi valeu ou não A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Se o litro secar, traga a cerveja de lado A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu nó, só ela que desata A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Se o litro secar, traga a cerveja de lado A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu nó, só ela que desata Tá legal, tá legal Se o litro secar, doirinha Traga a cerveja de lado A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Se o litro secar, traga a cerveja de lado A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu um nome, só ela que me usada A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Se o litro secar, traga a cerveja de lado A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu um nome, só ela que me usada Alô, vaqueira, mas o meu querido Brasil É a banda brilhante, só na pizzadinha Vem, vaqueirinha Ei, bodega Simbolo de sucesso gostoso Brilho do sol vivo Mas agora veja, disse que está mudado Aposentou o copo, não quer mais saber de algo Disse que parou, que nunca mais deveria Jurou pela vida, pela mãe e pela avó Pela tia, mas é muita tentação O WhatsApp tá chamando Pra festas e balada É curar a desilusão Por uma boa causa Toda jura feita será perdoada Essa saudade maltratava Lembrando a boca que era sua Duvido você não tomar um ar Quando ouvindo o ar e do botão Lá no bar na esquina da sua rua Duvido você não tomar um ar Quando a saudade maltratava Lembrando a boca que era sua Duvido você não tomar um ar Quando ouvindo o ar e do botão Lá no bar na esquina da sua rua Duvido você não tomar um ar Três, mil horas eu tenho que amar que é difícil Diz que está mudado Aposentou o copo, não quer mais saber de algo Disse que parou, que nunca mais deveria Juro pela vida Pela mãe, pela avó Pela tia Essa é muita tentação O WhatsApp tá chamando Pra festas e balada É curar a desilusão Por uma boa causa Toda jura feita será perdoada Quanto a saudade maltratava Lembrando a boca que era sua Duvido você não tomar um ar Quando ouvindo o ar e do botão Lá no bar na esquina da sua rua Duvido você não tomar um ar Quanto a saudade maltratava Lembrando a boca que era sua Duvido você não tomar um ar Quando ouvindo o ar e do botão Lá no bar na esquina da sua rua Duvido você não tomar um ar Duvido você não tomar um ar Duvido você não tomar um ar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho Dela chamo ela de vezinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Simpão Simpão E eu sei minha banda briga do sol Na pisada do sucesso Bob Paredão com os teclados E tá com a mão no zóio E tá com a mão no zóio Simpão Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho Dela chamo ela de vezinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Simpão Alô Eric Simpão garoto E eu sei minha banda briga do sol Na pisada do sucesso E venha lá em E venha lá em Simpão garoto E a briga do sol Vem pra você e se Só quero mais Tô vendo que a gente não tá dando cem Fala demais E desordem na cara que eu nunca presto Até que o tempo não se puxa Mas o problema é que cê tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende E um olho safado que chama E uma pegada que desama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende E um olho safado que chama E uma pegada que desama Me diz como é que não te ama Tô vendo que a gente não tá dando cem Mas olha na cara que eu nunca presto Até que o tempo não se puxa Mas o problema é que cê tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende E um olho safado que chama E um olho safado que desama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende E um olho safado que chama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende E um olho safado que chama E um olho safado que chama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende E um olho safado que chama E uma pegada que desama Me diz como é que não te ama Ai gatinha, o velho não aguenta Ai gatinha, o velho não aguenta Ai gatinha, o velho não aguenta A sua amiga de Maria já botou tudo pra dentro Ai gatinha, o velho não aguenta Ai gatinha, o velho não aguenta Ai gatinha, o velho não aguenta A sua amiga de Maria já botou tudo pra dentro Tá legal, tá legal, tá legal, agora na pisadinha Chegou brilho no sol Pichote na guitarra, esse cara é moral, hein É uma noina carinhosa, ela é muito gostosa Ela faz caridade, de porrada, de pele Você mexe gostoso, já botou o Chico Bento Diz que o velho não aguenta, essa amiga de Maria Do Chico Bento, já botou tudo pra dentro E começa a forró, e tinha gatinha De 15, 14 anos, já estava reclamando Que o velho não aguenta, ai gatinha O velho não aguenta, ai gatinha O velho não aguenta, ai gatinha O velho não aguenta, essa amiga de Maria Já botou tudo pra dentro, ai gatinha O velho não aguenta, ai gatinha O velho não aguenta, ai gatinha O velho não aguenta, essa amiga de Maria Eu já botou tudo pra dentro Pela pisada do sucesso Pela asqueira papai O velho não aguenta, ai gatinha O velho não aguenta, essa amiga de Maria Do Chico Bento, já botou tudo pra dentro E começa a forró, e tinha gatinha De 15, 14 anos, já estava reclamando Que o velho não aguenta, ai gatinha O velho não aguenta, ai gatinha O velho não aguenta, ai gatinha O velho não aguenta, essa amiga de Maria Já botou tudo pra dentro, ai gatinha O velho não aguenta, ai gatinha O velho não aguenta, ai gatinha O velho não aguenta, essa amiga de Maria Já botou tudo pra dentro Tá legal, tá legal, vai na pisadinha do sucesso Alô, vaqueirão, é a banda brilho do sol Na pisada do sucesso Eu nasci e me criei no lombo do cavar O meu DNA é do interior Mas de repente eu parei, foi na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Eu nasci e me criei no lombo do cavar O meu DNA é do interior Mas de repente eu parei, foi na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Eu queria correr, pois ela não aceitava Aí o relacionamento desabou Mandou escolher ela ou a vaquejada Já precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois é ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois é ela Eu nasci e me criei no lombo do cavar O meu DNA é do interior Mas de repente eu parei, foi na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Eu nasci e me criei no lombo do cavar O meu DNA é do interior Mas de repente eu parei, foi na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Eu queria correr, pois ela não aceitava Aí o relacionamento desabou Mandou escolher ela ou a vaquejada Já precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois é ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois é ela Depois é ela Joga pra cima que é sucesso Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois é ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois é ela Depois é ela, depois é ela, papai Alô, maquerana, vamos beber, vamos beber Vou ensinar pra tu novinha Vem que é nóis Boa paridão nos teclados Solta o tamborzão que a banda brilha do sol Vem que é nóis Vou ensinar inglês pra as novinha analfabeta Vou ensinar inglês pra as novinha analfabeta É open, é teca É open, é teca Se você não aprendeu Vou ensinar pra tu Se você não aprendeu Vou ensinar pra tu I love you I love you Senta no peru I love you Senta no peru Senta novinha Vou ensinar inglês pra as novinha analfabeta Vou ensinar inglês pras novinha analfabeta Help, é teca Help, é teca Se você não aprendeu Vou ensinar pra tu Se você não aprendeu Vou ensinar pra tu I love you Senta no piru, ela viu o chucu Vou ensinar inglês pras novinhas analfabetas É OP, é TECA Se você não aprendeu, vou ensinar pra tu Se você não aprendeu, vou ensinar pra tu Vou ensinar pra tu, ela viu o chucu Senta no piru, ela viu o chucu Senta no piru, ela viu o chucu Senta no piru, senta no piru e vai Pega um bom paletão nos treinados É a banda brilho do sol na pisadinha É na pisada do sucesso É a banda brilho do sol vivasso Vou te amar Vou te dar prazer Vou te dar Meu coração Vou te matar de paixão Hoje eu vou te namorar Saí com você Saí com você Pra todo mundo saber Muita seu coração Muita seu coração Quero te namorar Muita seu coração Vou te matar de paixão Hoje eu vou te namorar Hoje eu vou te namorar Saí com você Pra todo mundo saber Que você é minha paixão Mora no meu coração Você não sai Você não sai Do meu pensamento Então vem, amor Me mata de prazer Então vem, paixão Muita seu coração Quero te namorar Então vem, amor Me mata de prazer Então vem, paixão Muita seu coração Quero te namorar Alô Barreirinha Vem, vem Me mata de prazer Vai, vai Na pisadinha Hoje eu vou te namorar Saí com você Pra todo mundo saber Que você é minha paixão Mora no meu coração Você não sai Do meu pensamento Então vem, amor Me mata de prazer Então vem, paixão Muita seu coração Quero te namorar Então vem, amor Me mata de prazer Então vem, paixão Muita seu coração Quero te namorar E é da santa ao vivo